Oi, irmão, desculpa, minha bateria acabou. Eu fiquei sem conexão, literalmente. Mas, velho, a história é essa, eles vão fazer de tudo. Obrigado aí por compartilhar, porque, velho, vão fazer de tudo pra tentar impedir isso, beleza? Isso aí é uma realidade e não podemos mais dar espaço. E eu aproveitei esse momento que acabou minha internet, minha bateria, né, do celular. E, velho, eles acham que podem tudo, mexem, incomodam. E, outra, ficam de olho em tudo que a gente acessa. Pode ter certeza disso. Eles queriam guerras e compraram guerra à altura. Eles disseram que eram deuses, eu digo, vocês não são deuses. Você entendeu, né? Porra, sempre que a gente pode, meu irmão, vai estar sempre aí ajudando. E o importante é compartilhar a verdade. Eu não tô nem aí pro ponto de vista deles. Eles disseram que eram deuses, eu quero saber se eles são deuses ou se são babacas. Você entendeu, né? E o velho, Deus, ele nunca incomodou a ninguém e nunca, pode ter certeza, nunca deixou ninguém passar fome. Os homens começaram a vender tudo e por aí vai. E desprezando, né, a grande parte da população mundial. E agora que Putz começou a incomodar, ele vai incomodar cada vez mais. E digo a vocês, irmão, eu tô colado com vocês nessa sempre outra da tarde. Eu não sou de igreja. Vou falar logo pra você. Eu sou a igreja do Pai, assim como outras pessoas também são. Não vivemos apenas de homens na filosofia, sabe? É impedindo que outras pessoas compreendam que Deus é muito maior do que apenas sisteminhas. Certo? E tamo junto aí, tamo colado. Se eles querem desafio, eles encontraram desafio à altura. E acredite, eu gosto de desafio. Jesus Cristo, ele foi escravizado, né? Crucificado, morto. Agora quem tá na terra somos nós. Pra lutar contra essa escuridão e vamos batalhar até o final. Eles vão ter que nos engolir por bem ou por mal. De um jeito ou de outro, eles vão ter que saber que nós estamos aqui. E a brincadeira é muito maior do que eles imaginam. Principalmente quando toca naquela escravidão que eles criaram. E os Estados Unidos e todos que valorizam a boeda americana, tá sentindo a altura. Que Deus abençoe, vamos nessa, tamo junto.